Pichas picadas! Pichas picadas! Pichas picadas! Pichas picadas! Pichas picadas! Olá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Onde vas? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Venga, legal. Venga, legal. Venga, legal.